E como anunciei a minha convidada do dia, uma pessoa que eu tenho muita alegria em receber, Liz Nery, a nossa Liz lá da Beauty Club, uma parceira nossa aqui do Grupo RCN, uma amiga do lado de fora também, né Liz? Seja bem-vinda. Obrigada. Liz, vamos perguntar, vamos começar do começo, né? Já falei a respeito do autocuidado, da autoestima. É isso que você observa, que as clientes vão em busca, principalmente nós, mulheres, a gente não quer só uma escova, a gente não quer só um esmalte na unha, a gente quer muito mais do que uma prestação de serviço. Quer? Bom, primeiro que eu adorei o tema, a autoestima, porque eu sempre me considerei uma mulher com a estima elevadíssima. E a gente tem que ter mesmo, porque a autoestima vai guiando e vai iluminando a nossa estrada, a nossa vida. E lá dentro do salão a gente recebe pessoas que às vezes chegam assim, cabisbaixo, tristes, cansadas, e quando entra a gente tem essa missão de tornar aquilo uma experiência saudável, e não sair dali com uma simples escova glamourosa, assim, só por fora, né? Mas a gente tenta tratar isso de dentro pra fora. Se a gente se sente bem, se a gente se sente linda, a gente ainda sai mais linda ainda. Então, o tema autoestima me agradou bastante. Fiquei feliz em te ouvir falar autoestima. E quem te conhece, quem vai ao salão, pode nem estar perto de você, né? Tão próxima igual a gente tá aqui agora, pode estar em outro ambiente que já escuta sua voz, sua risada, porque você leva isso pra clientes, pras suas colaboradoras, pras meninas que estão por lá, porque realmente você é uma pessoa de uma estima bem elevada, e você propaga isso. Mas também não precisa me entregar, né, Tati? É que eu gosto de chegar, ali é meu trabalho, então, é lógico que a gente tem os problemas em casa, a gente passa por algumas dificuldades, mas quando você tá no seu ambiente de trabalho, você tem que se entregar mesmo. Então, ali a gente tem como objetivo fazer isso, trazer essa alegria. Então, a gente deixa os problemas da porta pra fora e entra, assim, com autoestima, pra ver se as pessoas vão recebendo isso. Às vezes você recebe uma energia positiva, você tá ali cansada, mas você se anima só de ouvir essa positividade, né? Chega de negativismo, a gente já cansou dessa palavrinha, né? Então, a gente tem que buscar essa positividade mesmo, levar a vida, assim, com mais carinho, mais amor, se amando e se cuidando, porque a mulher merece. A gente trabalha muito e a gente merece se cuidar. Então, a gente tem que ter aquele tempo, assim, eu preciso daquela hora que eu vou no salão. No sábado mesmo, eu recebi uma cliente que é mãe, tá com criança pequena, e ela chegou bem, assim, estressada por algumas situações e sentou e falou assim, eu preciso desse momento aqui. É uma liberdade estar aqui, simplesmente fazendo a unha, mas ela... Exatamente. Ela, em uma hora, ela se desliga, ela vive aquele instante ali com as pessoas, num ambiente agradável. Dá umas risadas. Dá umas risadas, porque é obrigatório. E o licor? É obrigatório. E o licor também. Tem gente que exagera um pouco nos licores, mas... Mas é bom que fica alegre, fica mais alegre. É, tá no pacote. Oliz, como que vocês, lá na Beauty Club, toda a sua equipe, vocês conseguem proporcionar esse bem-estar para as suas clientes? Porque, como eu disse, não é só uma escova bem feita, que a gente sai com um cabelo bonito. Não é só uma unha bem feita e a gente sai com uma mão bonita. É de dentro para fora. Como é que a sua equipe é treinada, é capacitada? Como é que você dialoga com elas, para elas conseguirem transmitir isso para a gente, que é a outra ponta, né? Que é o cliente. É, ter equipe não é fácil, né? A gente vem aí em quatro anos, em umas tentativas, mas eu, por ser uma mulher muito sortuda, estou com uma equipe maravilhosa. Então, tudo vai caminhando, e esse tempo foi caminhando para a gente chegar nessa conquista de ter pessoas, assim, competentes e com um espírito bom. E também com uma autoestima elevada. Então, as meninas que a gente trabalha ali, nossas parceiras, elas são iluminadas, elas transmitem, assim, confiança, sabe? E a confiança faz com que a pessoa relaxe e fale, faça, assim, me deixe melhor. Então, esses momentos que eu vivo ali dentro com elas, faz bem para mim. E aí eu penso, faz bem também para os nossos clientes, porque eu estou ali dentro e me sinto bem ali, por conta dessa energia boa. Então, a gente acredita que quando a gente se sente bem, as outras clientes, né? As outras pessoas que entram ali também se sentem bem. Então, a gente se obriga a ficar bem. Sempre numa vibe constante. Numa vibe constante. Mesmo quando a gente não está legal, a gente está legal. A gente vai fazer ele ficar legal. A gente está, tem, está sim, está legal. Ô, Liz, e qual que é o carro-chefe hoje da Beauty Club? É serviços de manicure e pedicure. Por quê? Porque é um serviço expresso, é rápido? Não, faz parte da nossa história, né? Então, a gente iniciou como uma esmalteria. E isso foi fixando na mente dos clientes. A esmalteria, a esmalteria, a esmalteria. Quando a gente mudou de espaço e o espaço maior, com os serviços também que a gente já tinha lá, a Val, que foi junto, né? A nossa equipe é antiga, assim. Então, tem pessoas, todas estão lá já, mais de um ano, dois anos, três anos. E quando a gente mudou de espaço, eu pensei, ai, vou ampliar isso para fazer mais cabelo, mas o nosso, o que chama mesmo é a unha. As meninas trabalham numa excelência, assim, eu vejo como um diferencial competitivo muito grande. Então, a gente não quer perder essa referência do trabalho com unha. Tem outros serviços, né? A gente conseguiu agregar bastante para ir ampliando, né? Os serviços, né? O leque de... Porque a própria demanda vai pedindo, ah, Liz, seria bom aqui ter tal coisa. E o que mais, então, temos? O que mais temos, além de serviços de manicure e pedicure, é que hoje nós temos uma profissional muito capacitada dentro do espaço, que, assim, eu vejo como uma grande estrela do espaço, que é a podóloga Cássia Costa. Então, ela trabalha dentro da podologia, uma excelência, assim, acho um diferencial dela, enquanto profissional, é competentíssimo. Além da gente ter os trabalhos de cabeleireiro, a gente entra agora, que é uma demanda que veio surgindo, que eu acho que é interessante, é depilação masculina. Então, os homens também se cuidam. Lá no salão, a gente recebe mulheres e homens. Mas, por essa questão de pessoas vindas de outras cidades, que vêm para trabalhar aqui... Culturalmente, com outra bagagem. Eles se cuidam mais, assim, né? Fazem unha, podologia e depilação. Então, a gente recebia muitas ligações. Faz depilação masculina? Faz depilação masculina? Então, a gente oferece esse serviço. Isso, a gente oferece. E aí, às vezes, alguns relatam, assim, nossa, até que enfim. Porque quando eu ligava em algum salão e perguntava, tinha gente que ria de mim. Mas, então, assim, né? Então, o mercado precisa caminhar junto com essa demanda. O mercado precisa. E a cidade tem grandes indústrias, né? Agora, com ampliações de mais indústrias, fábricas, que as pessoas vêm de fora e já têm esse hábito de outras cidades. E aqui, a gente vai caminhando e vai ampliando. Para homens, o que a gente tem hoje, então? Manicure, pedicure, depilação, podologia, barba, cabelo, bigode. Tudo! Faz tudo. E ainda tem eu ali para servir, para deixar os homens alegres também, como a gente deixa as mulheres. No mesmo nível. No mesmo nível. E a cerveja mais gelada da cidade. Ah, ainda tem essa. Cerveja mais gelada da cidade. Então, enquanto está ali fazendo a barba, tomando uma cervejinha. Gostoso, hein? Ô, Liz, agora com relação ao mercado de salão de beleza, que é a nível Brasil, a gente observa que é um mercado que parece nunca estar em crise, né? Por mais que tenha períodos difíceis, parece que é um mercado sempre aquecido. É uma realidade aqui em Três Lagoas também? Você observa? Observa. Inclusive, eu não sou do segmento de beleza, assim, dentro da minha história profissional. Eu sou professora universitária e mudei para Três Lagoas. Quando eu mudei para Três Lagoas, eu fiquei um ano avaliando. Vou abrir um negócio. Então, eu pensei, eu abro um negócio de alimento ou eu abro um negócio do setor de beleza? Porque são setores que... É claro que a gente sente crise, né? Principalmente nesses últimos dois anos, aí, tem coisas que são, né? Que pegam pesado mesmo. Mas o segmento de beleza e o segmento de alimento sente menos essa crise. E Três Lagoas é assim também. Três Lagoas tem muitas mulheres. E as mulheres aqui, que você falou em autoestima, elas têm autoestima. Eu morei mais de 30 anos em outra cidade e eu via que as mulheres ficam, assim, mais apagadas, se cuidam menos. Em Três Lagoas, eu vejo que a mulherada se cuida bastante. Elas se cobram isso. Elas se cobram estar, assim, lindas, sabe? Bem arrumadas. É algo que eu fui aprendendo a conviver aqui. Então, até quando eu escolhi o segmento para trabalhar, para investir, eu escolhi o setor de beleza por pensar nessa garantia do não sentir tanto crises. Sente, mas é de maneira mais leve. E é um mercado que você está há quanto tempo? A gente está há quatro anos. Já vai para cinco anos. Já tem uma história. Que bacana. Liz, por favor, passe para a nossa audiência, então, os contatos, onde fica a Beauty Club, as redes sociais. Fique à vontade. A gente fica na Bruno Garcia, no centro da cidade, número 316. A gente trabalha com o agendamento, né? Então, isso é feito via WhatsApp, pelo número 67992672125. É uma pessoa muito agradável e linda que vai estar respondendo esse WhatsApp, que sou eu. Que, no caso, é quem? Posso demorar um pouquinho, porque eu estou com um bebezinho, mas eu faço questão de responder as mensagens. E é você também que confirma se essa pessoa vai. E eu que confirmo se a pessoa vai. E a pessoa confirma. E não vai, eu fico brava. Aí eu vou ficar uma arara. Aí não vai ter licor, não. Não tem licor, não. Aí chega lá, outro dia tem café amargo. Sem açúcar. Sem açúcar. É, gelado. No máximo, a gente esquenta no micro-ondas. Ô, Liz, fala que é brincadeira. Não espanta a sua clientela. É brincadeira. Mais ou menos? Mais ou menos. A gente vai marcando. Liz, muito obrigada por vir aqui no A Casa É Sua. Foi um prazer te receber. A primeira vez de muitas, eu espero que você volte aqui mais vezes. Aliás, o Beauty Club já foi portas abertas para o Mari Help em dois episódios que nós gravamos por lá. Uma equipe maravilhosa que eu sou cliente, que eu adoro estar por lá. Muito obrigada, viu, Liz? Eu que agradeço. Estamos à disposição. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha porque você sabe que hoje é segunda, é dia de babados e boatos. Maristela Verdun já está aqui nos estudos. Fica por aí. É já, já.